Ô Zé! Zé, peraí, peraí! Olá Zé, tudo bem? Desculpa lá estar até a incomodar vindo ali de trás. Eu conheço-te. A mim? Eu já te dei mais de tinta autógrafos. Foi, foi. Mas eu agora não queria autógrafos. Eu vim de ali a correr. Eu vim porque estava-te a ver ali a sair daquele restaurante. Por acaso é um bom restaurante. Eu costumo ir lá. Aliás, eu costumo ir lá porque tu costumas ir lá. Eu descobri esse e... Mas eu estava-te a dizer, eu tive uma ideia. Eu tenho estado a pensar nisto nesses últimos meses. Que é, eu acho que eu e tu devíamos fazer uma dupla romântica. Eu? E a tu e eu. Nós os dois. O que é que achas? Não, não. Eu vou ficar na minha porque acho eu que é o que está a dar. Mas, eu sei que assim de repente, pode parecer um bocado assim... Uma cena meio checante, mas eu estive a pensar nisto. Para alinhar um projeto. E eu acho que ia bombar e ia ser espetacular este verão. Tu e eu temos uma química que é pujante, percebes? O que é que achas? O que é que achas? Não. Eu vou te dizer só se levares aquela miúda a jantar. Aquela miúda ali? Sim. Aí talvez eu vá... vá na tua. Se eu conseguir levá-la a jantar, achas que dás-me essa hipótese? Ok, sim. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Em linha reta, todas dizem que é tão bom O Meta, Meta, meus amigos, não é pedra Para a gente as levar a certo, parece que está a dar No Santo António, no São Pedro e no São João É melhor meter a mão, onde a mulher manda Até no bar da aldeia da cidade Meu amigo se não sabe, então eu vou lhe assinar Meta, 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 e não pare de meter Ai, Meta, Meta, pois é tudo o que ela quer Meta, 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 e aperta sem ter dó A mãozinha na chupeta e a perninha no forró Meta, 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 e não pare de meter Ai, Meta, Meta, pois é tudo o que ela quer Meta, 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 e aperta sem ter dó A mãozinha na chupeta e a perninha no forró META 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 Santo António, São Pedro e São João É melhor meter a mão Aonde a mulher mandar Até no bairro, a beia da cidade Meu amigo se não sabe Então eu vou lhe ensinar META 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 E não pare de meter Ai META META Pois é tudo o que ela quer META 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 E aperte sem ter dó A mãozinha na chupeta E a perninha no vovó META 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 E não pare de meter Ai META META Pois é tudo o que ela quer META 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 E aperte sem ter dó A mãozinha na chupeta E a perninha no vovó META 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 E não pare de meter Ai META 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 Pois é tudo o que ela quer META 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 E aperte sem ter dó A mãozinha na chupeta E a perninha no vovó META 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 E não pare de meter Ai META 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 Pois é tudo o que ela quer META 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 E aperte sem ter dó A mãozinha na chupeta E a perninha no vovó Amém